Olha só, rapaziada, o que eu trago pra vocês, imperdível e não é propaganda. O meu amigo, o Erex, cara, ele vendia água e pano no farol. E ele mudou, cara, de vida usando apenas um celular, tá? Usando apenas um celular. E ele já faturou mais de 4 milhões em comissões pela internet usando somente seu smartphone. E ele quer te ensinar também. E por isso, ele está liberando aí 300 vagas para uma aula grátis lá no WhatsApp pra te explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode fazer uma renda extra de 500 a 2 mil por mês. Mas é somente para os 300 primeiros que chama ele no WhatsApp, pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Olha só, não esqueça, não esqueça de salvar o contato dele, porque as vagas só valerá para quem salvar o contato do Guga. Beleza, rapaziada? Então, ó, não perca tempo. E Pedro, me chamou atenção ontem o seguinte, o fato de o Gabriel, ele está jogando muito mais para o grupo, né? Eu mesma já fiz críticas ao Gabriel em outros momentos, pelo fato de não olhar onde está o companheiro, de ser fominha, de querer sempre marcar ele o gol. E ontem foi o oposto disso. Ele se movimenta por uma grande parte do campo, ele serve os companheiros sempre que possível, e isso fez muita diferença também no futebol do Bruno Henrique. Você viu ontem uma dupla igual? Eu não vi há muito tempo esse entrosamento forte, me lembrou 2019. Um Gabriel mais solidário, né, Dani? Um Gabriel também fruto de uma movimentação desse Flamengo do Renato. Esse Flamengo do Renato, ele confunde muito a defesa adversária a partir de movimentação. Então, se você pega no primeiro gol, quando o Índela abre no Gabriel na direita, o André está fazendo uma função que seria do Gabriel, entrando pelo meio. Então você poderia confundir, você poderia achar que o André é um centroavante, pisando ali meia lua quase dentro da área. Então não, essa é a movimentação. O Gabriel abre quase como articulador, é ele que olha, levanta a bola, e aí tem a qualidade do jogador. A bola que ele dá no Bruno Henrique é o faz e me abraça, quase sempre pelas costas do lateral direito. O Bruno Henrique, quando sobe ele pelo segundo poste, é isso, é muito difícil de parar. E depois você consegue ver o Gabriel, que quando tem a retomada do segundo gol, o Gabriel que serve. E a gente precisa falar também muito do Vitinho. Vitinho, por muito tempo, foi considerado um cara que não se movimenta, um cara que não entra na pilha do jogo, um cara que está sempre numa rotação diferente. Quando o Gabriel pega a bola do segundo gol, ele começa a atacar, começa a fazer a velocidade ali, ele joga a bola, o Vitinho já corre. Então assim, é tudo fruto de uma movimentação, nada por acaso, não é simplesmente só individualidade. Tem toda uma movimentação por ali. O Gabriel começa a dar esse tipo de possibilidade. E por que é importante, Dani? Porque a gente falava tanto que o Flamengo poderia sentir a falta da criação, da articulação de um Arrascaeta. O Gabriel ontem entrega, começa a minimizar esse problema. Essa articulação, essa movimentação fora da área, o Gabriel começa a entregar muito. É um Gabriel muito mais solidário, é um Gabriel que serve muito mais. Eu ontem, sentado na tribuna do Maracanã, curioso. Tem um passo do Gabriel, primeiro gol, tem a jogada que ele inicia do segundo gol. Eu falei, já tô aqui anotando, que é pra depois não chegar aquela tela, né? Gabigol não marca tantos jogos, será que tá bem? Aqui não tá? Pedro tem que entrar, não tem? Esse é um novo Gabriel, entre aspas. A gente já conseguiu ver um pouco desse Gabriel também na seleção. A gente já conseguiu ver um pouco desse Gabriel antes da Copa América, no Flamengo, inclusive. Então assim, essa movimentação tá dizendo muito sobre o Gabriel, sobre a fase do Gabriel. O Sormani fala que ele gostou muito do Andréas, que o Renato ontem achei maravilhoso. Ele falou que Andréa, que Andréa ele chama mais rápido, que é pra não confundir. Eu gostei muito do Gabriel ontem, especificamente. O Gabriel fez o Flamengo jogar, além dos gols do Bruno Henrique, quem quiser também falar do Diego Alves. Mas assim, foi muito interessante ver esse Gabriel solidário. Eu vou frisar de novo, Dani. Não é uma novidade. Vem se movimentando, vem confundindo, vem trocando bastante alguns jogos pelas mãos desse Flamengo do Renato. Mas fala, Sormani. Pedrão, veja só, eu concordo com você, o Gabriel foi um espetáculo, foi um show. E é isso que eu queria falar. Veja só, o Gabriel deu um show, o Bruno Henrique deu um show, o Andréas deu um show, o Vitinho jogou muita bola. Entende? Quer dizer... Intenso. Eu gostei da intensidade do Vitinho ontem, Sormani. Isso é importante pra ele, que ele é muito questionado por isso em muitos momentos. A movimentação dele. Ele é um jogador que tem um chute de fora da área, que às vezes é muito importante. Então, quer dizer, esse repertório que o Flamengo mostrou ontem, que é uma coisa que chama atenção. Entendeu? Eu curti o jogo. Eu tava ali curtindo. Tomando uma cervejinha e curtindo o Flamengo jogar. Porque eu gosto disso. Entendeu? O Flamengo jogando me dá prazer. Alguém pode dizer, eu já vi alguém torcendo na lista, Ah, mas o Flamengo podia ter feito mais gols. Mas os caras souberam se defender também. Mesmo com um jogador a menos, eles alinharam o time com duas linhas de quatro e ficou só o centroavante na frente. Você entendeu? A dificuldade que o Barcelona impôs com 11, ele também impôs com 10. Porque ao invés de ter dois na frente pra sair pro contra-ataque, ele ficou um só, mas continua se defendendo. Então, quer dizer, o Flamengo não jogou contra ninguém. Jogou contra um time que tá na semifinal da Libertadores. O Flamengo fez um grande jogo, gente. Repito, a exceção é isso. O resto da partida, o Flamengo não sofreu. Vai daí, Pedro, depois eu tenho uma pergunta. Eu queria jogar até a pergunta pro Sormani, depois de Facin, que entrar na roda também, o Zé. Sormani falou muito desse volume, desse Flamengo, dessa intensidade, desse Flamengo que vai pra cima, que atropela. Não faltou um pouquinho disso no segundo tempo? Porque com o segundo tempo, a pensamento óbvio, 2x0 em casa, o adversário tem um jogador a menos no final do primeiro tempo, você imagina que o Flamengo vai entrar no segundo tempo pra matar. Pra crescer essa vantagem, porque tem um jogo de volta. E eu me surpreendi. E aí eu fiquei, entre aspas, um pouco frustrado. Porque o Renato, ele fala, opa, o que que eu vou fazer? Vou chamar o Barcelona pra tentar sair em velocidade, como eu vinha fazendo nos outros jogos. E o Flamengo não conseguiu. Ele chama o Barcelona e ele não sai nessa velocidade. Sim, tem o mérito da defesa do Barcelona, como você falou. Mas eu acho que faltou esse tal Flamengo avassalador na segunda etapa. E eu, por exemplo, não entendi quando ele saca o Vitinho. E depois ele saca o Davi. Aquela movimentação dupla dele. Ele saca o Vitinho. E aí ele avança, pra colocar o Thiago Maia, ele avança o Andréas. E ali naquele momento, eu acho que não fluiu, o seu Maninho. Não sei se você concorda. Ali naquele momento, o Andréas, que vinha muito bem quanto segundo homem na criação, quando ele teve que assumir a função ali, que era do Vitinho. Essa terceira base, esse terceiro nome ali do meio de campo, ele não conseguiu dar essa fluidez. Por que que eu acho? O Renato apostou em velocidade, mas apostou também. Ele apostou em velocidade, chamando os caras, chamando o Barcelona. Mas ele apostou num nome que não necessariamente vai te entregar essa velocidade, que era o Andréas. Então acho que ali, talvez tenha faltado um pouquinho desse Flamengo avassalador. E aí talvez não tenha conseguido girar a faca, vamos dizer assim, no segundo tempo. E quando acaba o jogo, é interessante, só pra devolver pra vocês que debate, 2x0, dentro de casa, torcida voltando à estádia, a Dani sabe como é. Poderia ser aquela, que bacana, bate palma, cantuíno. Eu senti um misto, uma coisa ali, o Juiz apitou o final do jogo e umas palmas ali, talvez um pouco tímidas, do tipo, podia ter sido mais, sabe? Podia ter 3, 4, encaminhar, sair daqui já na final. Então acho que esse segundo tempo, só que eu fiquei com essa sensação. O que você achou ali, Sormane? Não, eu acho que é pertinente o que você fala. Agora, eu atributo também essa queda, um pouco de produção no Flamengo, no final do jogo, pelo cansaço de alguns jogadores, especialmente do Bruno Henrique. Ele é um jogador que não está jogando. Ele sai, né? Ele voltou domingo, é verdade. Exatamente, ele cansou. O Vitinho também, eu senti cansado. E esse reposicionamento do Andréas, talvez tenha mexido um pouco com a cabeça do jogador, entendeu? Que ainda jogava mais avançado, pensando no jogador que estava mais atrasado. Mas enfim, acontece. O jogo da semana que vem, esse Flamengo vai estar melhor ainda. O Bruno Henrique vai estar melhor, o Vitinho vai estar melhor, o Andréas vai estar melhor. E acho que o Flamengo tem que usar mais o Thiago Maia. Só isso que eu acho. Tem que usar mais o Thiago Maia. O Arão é muito importante na bola parada, no jogo aéreo. Ele tem um posicionamento muito bom e um jogo aéreo excelente. Excelente. Mas eu acho que o Thiago Maia entrega mais do que ele. Entrega mais do que ele. Eu, hoje, escalaria o Thiago Maia e Andréas. Andréas Pereira. Os dois. Everton Ribeiro, o Arrascaeta voltando e o Bruno Henrique. Não consigo tirar o Arão, Sormani. Você não tira o Arão? Não, eu não consigo tirar o Sormani, mas roda aí. Deixa só eu fechar um ponto aqui que eu queria tirar uma curiosidade minha. Não percam esse ponto, que eu quero voltar nesse meio campo aí que eu acho válido. Mas só para a gente fechar a coisa do Bruno Henrique... Vou anotar seu ponto, Dani. Eu acho válido esse meio campo aí ser debatido. Mas só para a gente fechar esse negócio do Bruno Henrique e do Gabigol para ouvir o Zé e o Facincani também. O Zé e aí o Facinca podem ir na sequência. Essa dupla, entrosada dessa maneira, jogando o que ela jogou ontem, é um trunfo para o que o Flamengo almeja? Eu vou colocar dessa maneira assim, pensando nos times brasileiros. Porque aí você pega o Galo. O Galo tem dois exímios jogadores. Tem o Hulk, o Diego Costa, que agora está machucado. E ainda tem ali a questão de um entrosamento que precisa acontecer, né? O tempo vai fazer com que isso aconteça. O Palmeiras não tem, talvez, dois jogadores de tanta qualidade. Tem o Dudu, que também é bom jogador, mas que está jogando numa posição que não o favorece tanto, Zé. Você olha essa dupla entrosada e olha como o trunfo... Oi? Desculpa, Dani. O Palmeiras, ele tem, mas o técnico ingessa e por isso a gente não vê. Então, ele tem. Foi o que eu falei. O Dudu joga fora ali, né? Mais afastado, que acaba não favorecendo tanto o futebol dele. Não, qualidade tem, claro que tem. Então, a gente está falando dos três melhores elencos do país hoje. Mas, e aí, Zé? E aí, o Facinca também, só para a gente fechar essa parte do ataque ali. Não, eu acho fundamental esse entrosamento, Dani. Esse conhecimento entre esses jogadores, né? É muito porque nos momentos difíceis onde a sua equipe está marcada, esse entrosamento vai proporcionar ao jogador, na base do conhecimento, do olhar, opa, já sei o que ele vai fazer. O gol, né, do Bruno Henrique, que o Gabigol deu aquele lançamento nas costas dos zagueiros, aquilo ali chama-se entrosamento de conhecimento, de olho. Olho no olho ali, o Bruno Henrique já sabia onde ele ia se movimentar, o Gabigol pegou e jogou a bola lá e ele foi lá, fez o gol e saiu para a comemoração. Esse entrosamento é fundamental.